Na Rádio Tupi AM, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A revista. Vamos meter brasa aqui, conversar com o doutor Luiz Alberto Chaves do Oliveira, o doutor Laco, da Coordenadoria de Álcool e Drogas da Prefeitura de São Paulo. Doutor Laco, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no São Paulo de todos nós. Muito obrigado. Nós trouxemos novamente o doutor Laco, que ele já veio aqui mais vezes, porque o assunto merece essa repetição. Nós vamos falar aqui sobre a questão do abuso de drogas, uso e abuso de drogas, uso e abuso de álcool, que não deixa de ser uma droga, uso e abuso do tabaco, que também não deixa de ser uma droga, do cigarro. Doutor Laco, como é que está essa questão do uso de drogas? Vamos falar da cidade de São Paulo e do Brasil. No nosso país, na nossa cidade. Nós estamos conseguindo, através dos programas governamentais da Prefeitura, do Estado, do Governo Federal, nós estamos conseguindo frear um pouco, estamos conseguindo dar guarida às pessoas que têm dependência química nas drogas, ou a situação está um pouco preocupante, está aumentando o uso das drogas, está aumentando a situação de dificuldade das pessoas, principalmente do jovem. Como é que está isso aí? De uma forma resumida, que hoje o programa é um pouco menor, para a pessoa poder falar mais coisas. Como é que está isso? Salve Gilberto, eu gostaria de voltar aqui daqui a uns cinco anos e dar outra resposta. Mas, infelizmente, a situação é ruim. O Brasil vai na contramão de outros países do mundo. O aumento de uso e abuso e dependência de drogas é muito grande. Está aumentando no Brasil, então, o uso de drogas? Está aumentando. Nós temos estatísticas de 2001 e 2005 que apontam esse aumento. Infelizmente, o governo federal não fez nenhuma pesquisa nos últimos cinco anos, para a gente saber a situação geral. Mas a gente, pela prática cotidiana, em clínicas, em hospitais, e conversando com a população, a gente vê que o problema tem se agravado, principalmente entre os jovens. Como homens, firmes e fortes e mais, são corpo e alma da vida nova, a prova mais viva da ação criativa, o pulso da trova, o elo perdido, a força contínua da roda que gira. Mulheres intransitivamente são e só por ser Nos tiram o sono, o rumo fôlego, mas nunca a razão de viver 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 Mas nunca a razão de viver